Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O ministro da defesa está em viagem visitando bases militares que fazem o acompanhamento de fronteiras no estado do Amazonas e também no Mato Grosso do Sul. Durante a viagem, Raul Jungmann falou sobre a situação do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Ele disse que o governo federal está fazendo um levantamento sobre a situação e negou a possibilidade de intervenção no estado. Está descartado, nem encartado, nem descartado, porque eu não sei o que é a situação. Isso acontece no Brasil, intervenção do Amazonas em situações de consciência, não conheço, não sei como funciona aqui. Aqui nós temos a figura constitucional do GLO, Garantia da Lei da Ordem, artigo 142. Quando um governador, um estado, ele, por insuficiência das forças locais, por inexistência ou indisponibilidade, ou seja, ele não tem como controlar a segurança e a ordem pública, ele solicita ao presidente da república que, em esse decidindo, ele envie as forças armadas temporariamente, episodicamente, só no local, para ficar lá até estabilizar a situação. Depois elas saem. Agricultores de todo o país terão 12 bilhões de reais para começar a plantar a próxima safra. O presidente Michel Temer anunciou esses recursos hoje em um evento em Ribeirão Preto, São Paulo. O repórter Leonardo Meira tem as informações. São 12 bilhões de reais para o pré-custeio da safra 2017 e 2018, porque para a plantação ficar bonita assim, além de terra boa, tem também tecnologia. E aí entram os insumos, como adubos e fertilizantes, que são utilizados na cultura. Como boa parte desses produtos é importada, a compra antecipada é uma forma de baratear os custos. Os recursos anunciados hoje são 16,5% maiores que os liberados no ano passado. Dois bilhões de reais a mais. O presidente Michel Temer participou da cerimônia aqui em Ribeirão Preto e destacou que o agronegócio é um dos pilares da economia do país. Ao assumir a presidência da república, eu tinha uma preocupação imensa, porque afinal eu apanhava o governo com 12 milhões de desempregados. E alguém muito sábio me disse, senhor Temer, apegue-se ao agronegócio, agricultura, pecuária, que é lá que você vai encontrar um grande amparo. E eu realmente logo me conectei com essa área, porque é a área que garante a economia. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. No Banco do Brasil, os médios produtores podem acessar o crédito por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, o PRONAMP. As taxas de juros são de 8,5% ao ano e o teto de financiamento é de até 780 mil reais. Os demais produtores têm encargos de 9,5% e o teto é de 1,320 mil reais. De Ribeirão Preto, em São Paulo, Leonardo Meira. E ainda lá em Ribeirão, o presidente Temer negou a informação de que haveria restrição para saques das contas inativas do FGTS. Ele confirmou que o saldo todo vai ser liberado, independentemente do valor. Hoje saiu uma notícia no jornal dizendo, olha, Temer acho que vai reduzir essa possibilidade de retirar, ou seja, cerca de 2 ou 3% de pessoas que têm mais verbas no FGTS não poderão sacá-las. Eu quero declarar publicamente que não houve nenhuma modificação. Quem tiver fundo, dinheiro nas contas inativadas vai sacá-las por inteiro, qualquer valor, não é? Só para deixar isso bem claro. Mais de 4 milhões de estudantes já acessaram as notas do Enem. Isso significa que os resultados já foram conferidos por 83% dos estudantes pela internet. O endereço é esse que aparece aqui na sua tela, não apareceu, vai aparecer aqui, está. Para saber a nota, o estudante precisa informar o CPF e a senha. Confira agora na reportagem como o Enem pode ser a porta de entrada para o estudante ingressar no ensino superior, receber financiamento estudantil ou bolsas de estudo em universidades privadas. Maria Eduarda não saiu de perto do computador. Estava de olho na divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Sempre procuro me manter bastante calma, mas por esse Enem ser o real mesmo, que pode me botar dentro de uma universidade, bateu o nervosismo um pouquinho. A espera valeu a pena e o resultado não foi nada mal. Eu fiquei bastante feliz por eu ter evoluído em todas as áreas, incluindo redação em relação ao Enem anterior. Em 2016, mais de 6 milhões de estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa abre portas para que eles possam entrar em universidades públicas e particulares. As notas do Enem ajudam o estudante a cursar o ensino superior por meio de três processos seletivos. O Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em universidades públicas. O programa Universidade para Todos, com bolsas e instituições particulares. E o Fundo de Financiamento Estudantil, que oferece financiamento também em instituições particulares. As inscrições para o SISU são de 24 a 27 de janeiro. Para o ProUni, entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro. Já as inscrições para o FIES serão entre os dias 6 e 9 de fevereiro. Maria Eduarda está ansiosa para se inscrever no SISU e quer concorrer a uma vaga para educação física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falar que vai ser o maior sonho realizado, porque eu sempre quis entrar na UFRJ. Eu quero ser professora efetiva de lá, mas quero conseguir meu mestrado, meu doutorado e ser uma profissional boa. O colega de classe dela também tem planos para o futuro. Que eu goste do curso, que eu consiga ser bem sucedido no curso e que depois que eu acabar o curso, eu consiga trabalhar com algo relacionado ao que eu aprendi e ser bem sucedido financeiramente. A gente fica por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.